Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. As histórias que meus pais me contaram Boa noite, meu querido Luciano. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu gostei muito de como o meu relato anterior foi narrado no canal e por isso eu gostaria de compartilhar outros relatos que me aconteceram ao longo dos anos e que meus pais me contaram. Para quem não se lembra de mim, meu nome é Priscila e eu sou da cidade de Ponta Delgada, que fica na região dos Açores, em Portugal. Hoje eu moro em Amadora, que fica na região metropolitana de Lisboa. Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns relatos que me surpreenderam muito. Minha mãe, que descansa em paz, foi quem me contou e agora eu compartilho com vocês. Antes de começar, eu quero dizer que eu entendo que para alguns isso pode parecer histórias inventadas ou coisas que nossas avós nos contavam apenas para nos assustar. Minha mãe gostava muito de contar histórias e eu particularmente não vejo motivos para duvidar. Como eu disse no meu relato anterior, os tempos antigos eram outros e eu creio que naqueles tempos o ser humano vibrava em uma frequência diferente e esse tipo de coisa eram mais comuns. Eu as conto agora não com o intuito de fazer com que todos acreditem em mim e quem não acreditar, apenas encare isso como uma mera história e não leve tão a sério. Desde já eu agradeço. Luciano, minha mãe, sempre que alguém lhe dava algo para comer, colocava no fundo do refrigerador ou na parte de trás, dependendo do que fosse. Ela deixava lá por três dias e ao término desse período, ela verificava e se visse que a comida estava boa, então poderíamos comê-la. Em uma ocasião eu perguntei por que ela fazia isso e ela simplesmente me disse que quando meus irmãozinhos fossem dormir ela me contaria. No entanto, isso não aconteceu naquela noite, pois ela disse que eu ficaria com medo e que ela me contaria mais tarde. Então, em uma ocasião eu fiquei doente. Então, depois de deixar os meus irmãos no jardim da infância e na escola primária, ela me levou a um consultório médico e enquanto esperávamos, eu, como era uma criança, comecei a brincar e a correr por todo lugar. A única coisa que a minha mãe pensou que me acalmaria seria aquela história que tanto me enchia de curiosidade. E ela, sim, funcionou. Ela me disse, Filha, você sabe por que eu guardo toda a comida que me dão, mesmo que sejam pessoas que eu conheço há muito tempo? Eu vou te contar. Eu tinha uma prima do lado da família da minha mãe chamada Socorro, que chamávamos carinhosamente de Coco. Ela tinha uma prima do lado da família do pai dela, chamada Mariana. Elas se davam muito bem, como se fossem irmãs, até fizeram a festa de 15 anos juntas. Aos 16, era comum começar a conhecer rapazes e ter namorados. E um dia, quando elas foram juntas ao mercado, Lúcio, o filho do açougueiro, começou a conversar com a Socorro, o que deixou a Mariana com raiva, pois ela gostava do Lúcio, mas ele não dava atenção a ela. Um dia, Mariana percebeu que a Socorro começou a ir sozinha ao mercado. E ao notar que ela ia ver Lúcio, ela ficou furiosa porque descobriu que eles eram namorados. Ela confrontou a prima perguntando por que ela tinha roubado a pessoa de quem ela gostava e a Socorro respondeu que não sabia que ela gostava dele. E ela disse que também gostava dele e não pretendia parar de ir vê-lo. A amizade e o carinho entre elas começaram a ser afetados por essa situação. A Mariana tentou flertar com Lúcio, mas ele disse que não estava interessado nela e que ele gostava muito da Coco, tanto que estava pensando até em se casar com ela. A Mariana então visitou uma das suas tias que fazia rituais e coisas desse tipo. De repente, a Mariana começou a agir como se nada tivesse acontecido e até pediu perdão a Coco. Ela arranjou um namorado também e os quatro saíam juntos para passear e fazer atividades. Um dia, a Mariana deu a Socorro um copinho com sorvete. Elas começaram a comer e a conversar como sempre, mas naquela mesma noite, a Socorro começou a ter muita febre e alucinações. Com dores extremas, ela foi levada a vários médicos, mas aparentemente não tinha nada. Vários exames foram feitos, mas tudo parecia normal. Depois de duas semanas com dores extremas, febres e sempre na cama, uma noite a Socorro se levantou e tentou falar. Quando ela abriu a boca, a minha mãe disse que todos ficaram surpresos, porque, ao invés de palavras, ela parecia coaxar como um sapo, algo que ninguém presente podia acreditar. Naquele momento, a avó da minha mãe, que curava espantos e fazia rituais, disse, Ah, eu já sei o que aconteceu com ela. Com certeza alguém lhe fez algo, mas eu vou curá-la agora mesmo. Por três noites seguidas, a avó da minha mãe e a tia Maria, mãe da Socorro, ficaram no quintal de casa queimando ervas e fazendo orações. Até que, na quarta noite, a Socorro começou a vomitar e expeliu um líquido negro. De repente, entre o líquido, algo começou a se mover, e esse algo não era outra coisa, senão um pequeno sapo. Ela então voltou a falar, mas ela já não era mais a mesma. Minha mãe dizia que ela agia como se estivesse fora de si, e sempre que via um homem, ela dizia coisas do tipo, você é um idiota, você é muito feio, e coisas do tipo. As pessoas na vizinhança começaram a chamá-la de louca, porque ela agia como se tivesse uma doença mental. Ela não ouvia quando falavam com ela, saia de casa sem que percebessem, e vagava por dias até que a encontrassem. Ela continuou assim até que finalmente faleceu devido ao que lhe aconteceu. Ela nunca se casou, e no dia da sua morte, ela saiu de casa e foi encontrada à beira do rio falando sozinha e coberta de terra, chorando. A levaram para casa, mas ela não sobreviveu àquela noite. A minha tia me contou que a sua tia lhe disse que quando a encontraram, a socorro repetia, eu não quero ir com você, eu nem te conheço, sai da minha cabeça, eu não quero te ouvir. E ela dizia isso enquanto batia na própria cabeça. Na casa da minha avó, contaram que a mãe da socorro soube que foi a Mariana quem havia provocado aquele mal, porque quando a filha piorou, a Mariana parou de visitá-la, e com o tempo, ela se mudou de cidade sem razão aparente. Além disso, a única coisa que a socorro havia comido antes de adoecer foi o copinho de sorvete que a Mariana lhe deu. E claro, a Mariana conseguiu o que queria, e acabou se casando com o Lúcio. Meus amigos, agora eu vou contar outra história que a minha mãe também me contou. Ela me disse que um certo dia a impactou profundamente, pois aconteceu com a mãe dela, ou seja, a minha avó, quando ela era criança. Meu avô era oficial do exército e por isso viajava muito. Em uma de suas muitas viagens, eles chegaram a viver em uma vila onde morava uma família de cubanos, composta pela mãe e quatro filhos, que sempre faziam muitas travessuras, e a senhora nunca os repreendia. Por outro lado, a minha avó, mãe de sete filhos, sempre os punia quando eles se comportavam mal, ou faziam alguma travessura. Naqueles anos, era muito comum a psicologia do chinelo e do cinturão. Então, para fugir dessa terapia, minha mãe e seus irmãos tentavam se comportar bem. Como era uma vila, os varais e lavadouros eram comunitários. Certo dia, minha avó terminou de lavar a roupa, e os filhos da cubana, como assim a chamavam na vila, começaram a jogar futebol, e com um chute derrubaram o varal com a roupa da minha avó, fazendo com que ela saísse para repreender as crianças. Mas a cubana, ao invés de sair para ver o que tinha acontecido e tentar acalmar os seus filhos, saiu xingando a minha avó, que não se deixou abalar. Isso foi só o começo, pois aquelas crianças sempre iam e faziam travessuras nos quartos da minha avó, o que fazia com que a cubana e ela brigassem constantemente. Um dia, a cubana foi visitar minha avó para se desculpar, e lhe levou uma panela de sopa de feijão, e supostamente elas começaram a resolver suas diferenças. Eu digo supostamente, porque naquela noite a minha avó começou a ter febres muito altas, que a faziam suar muito. De manhã, meu avô a levou ao médico, mas após examiná-la, descobriram que ela aparentemente estava bem de saúde. Passaram-se três noites, até que na terceira, a minha avó começou a alucinar e a dizer coisas. Lá está, você vê? É uma mulher de preto, parece um esqueleto com olhos brilhantes de cor vermelha, e diz que vem me buscar. Por favor, não a deixe entrar. Ela dizia isso toda vez que alguém entrava ou saía do seu quarto. Meu avô, ao ouvir isso, mandou buscar sua mãe na capital, e no dia seguinte a minha bisavó chegou e ao vê-la, ela disse Já sei o que aconteceu aqui. Com certeza comeu algo enfeitiçado, mas eu vou curá-la agora mesmo. E assim ela começou a curá-la. Cabe mencionar que a minha bisavó, sempre que curava alguém, pegava uma espécie de gripe e ficava doente. Quando a minha avó já estava bem, foi reclamar com a cubana porque obviamente percebeu o que ela tinha feito. E para a surpresa de todos, a cubana havia ido embora de repente, na calada da noite. O proprietário, ao entrar nos quartos dela, encontrou altares e velas por todos os lados. Assim não havia mais dúvidas. Tinha sido ela. Por causa das coisas que a minha mãe viveu com sua prima socorro e com a sua própria mãe, mesmo que fosse família, especialmente com aquelas com quem teve algum desentendimento, ela guardava qualquer comida que recebia e esperava três dias antes de comer. A mãe do meu avô dizia que se alguém te der algo de comer com mais intenções, você deve esperar esses três dias. Se nesse período a comida ficar estragada ou intacta no terceiro dia, isso significa que está tudo bem. Agora eu faço o mesmo, pois independentemente dessas histórias serem reais ou não, é melhor prevenir do que remediar. Essas duas histórias me foram contadas pela minha mãe quando eu era criança e ficaram gravadas em mim. E agora quando eu as lembro, elas ainda me causam impacto, mas também me fazem lembrar da minha mãe com carinho, pois há muitos anos ela nos deixou. Eu gostaria de encerrar a minha participação hoje com mais uma história, meu amigo Luciano. Essa me foi contada alguns anos atrás pelo meu pai, que ainda é vivo e bastante lúcido aos seus 93 anos. E com sua permissão, eu estou escrevendo aqui. Ele é originário da região de Viana do Castelo, que fica próximo da fronteira com a Espanha, um lugar repleto de lendas e histórias dos povos antigos. No último dia dos pais, estávamos reunidos em família e ao anoitecer, sempre apagamos as luzes e começamos a olhar as estrelas, pois o meu pai mora em um vilarejo muito pequeno, onde ainda se podem apreciar as constelações à noite. Mas, como você pode imaginar, como bons festeiros que somos, começamos a beber muito vinho. Nessas circunstâncias, eu sempre acabo contando alguma história que ouviu no seu canal. Isso quando eu não ponho o seu áudio diretamente para todos ouvirem. E naquele dia não foi a sessão. E depois de eu mostrar uma história sua, o meu pai pediu a palavra e começou a falar. Quando ele era universitário, num fim de semana, todos os estudantes de contabilidade se reuniram para beber. Um colega os levou para sua casa e, como todos sabem, o centro da cidade é cheio de casas muito antigas da época dos grandes navegadores portugueses. Pois bem, a casa desse colega era uma casa muito antiga, prosseguiu meu pai, dizendo que todos estavam muito bêbados e começaram a contar histórias de terror. Em um certo ponto, o dono da casa perguntou, vocês realmente querem sentir medo? Então ele começou a tirar um típico chaveiro antigo de um só aro e de metal, como se fosse a chave de um clássico filme de terror. Me acompanhem, disse ele. Meu pai menciona que eles saíram para o pátio e viram um galpão que era usado como depósito de coisas sem uso e entraram. No fundo, havia uma porta pesada que ele abriu com essa chave particular. Ele acendeu uma lâmpada de querosene e assim começaram a descer as escadas. Ele conta que de tão bêbado que estavam, eles não acharam estranho tantas escadas e então entraram no típico corredor de pedra com teias de aranha e muito escuro. Quase como se essa cena tivesse sido tirada de uma série ou de um filme de terror. Ele contou que eles continuaram avançando e quanto mais avançavam, de repente começaram a ver nas paredes correntes, jaulas, grilhões, algemas e etc. Finalmente, chegaram ao fundo e lá havia um esqueleto sentado com as mãos algemadas. Uma das garotas gritou de medo e apontou para uma parede onde viram mãos esqueléticas penduradas, mas sem o resto dos ossos, apenas as mãos até a articulação dos ombros. Foi quando perceberam que o que estavam vendo eram esqueletos reais e que não estavam em outro lugar, senão em uma verdadeira cela de punição ou algo do tipo. Todos ficaram tão assustados que até a bebedeira passou e eles saíram correndo naquele instante. Eles só se limitavam a dizer ao colega que os levou o que é isso. Ao que ele respondeu não me culpem, eu perguntei se realmente vocês queriam ver algo que os assustasse. O meu pai conta que na subida as escadas pareciam eternas e depois dessa experiência ninguém mais queria ir à casa daquele colega. diz que para ele foi uma experiência tão aterradora que ele nunca nos contou e que só se atreveu naquela noite porque ele viu que todos estavam quase bêbados. Caso contrário, esse relato ainda estaria nas sombras da sua memória. Luciano e amigos, eu acho que vale a pena destacar que um dia durante uma reunião pode ser que alguém assim como fizeram com meu pai tente assustar vocês. Então, não se esqueçam, tenham muito, mas muito cuidado ao contar histórias de terror pois alguém sempre pode ter passado por alguma experiência mais assustadora que a sua e isso pode perturbar o seu sono à noite. Aqui eu me despeço deixando um grande abraço a todos os meus amigos brasileiros e a você, Luciano, cujo canal é cada vez mais conhecido e conceituado aqui em Portugal. Uma ótima noite a todos e até uma próxima. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. outra é se tornando membro e contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A Biblioteca Saudações Luciano e amigos Meu nome é Cristina Medrano Atualmente eu tenho 27 anos e os eventos que eu vou compartilhar aconteceram quando eu trabalhava na Biblioteca Pública da minha cidade. Eu já tinha ouvido falar sobre aquele lugar coisas estranhas que aconteciam lá e ninguém queria ficar sozinho especialmente quando anoitecia. No entanto eu precisava do trabalho e tive que deixar de lado essas histórias de fantasmas e assombrações. Uma noite eram quase oito horas quando um último rapaz estava guardando um livro na prateleira e tinha se despedido para sair apressadamente. Naquele dia tínhamos recebido uma grande doação de livros e eu precisava fazer o controle correspondente anotar os nomes dos livros que entraram e colocá-los nos seus devidos lugares. Então passar a noite naquele lugar era inevitável e até hoje eu me arrependo de tê-lo feito. Eu estava na frente do computador inserindo alguns dados quando de repente aconteceu o primeiro evento. eu ouvi um pequeno estalo atrás de mim. Ao me virar eu vi que era uma lâmpada que estava a alguns metros de mim e havia estourado do nada. Eu me levantei e fui até ela depois de alguns momentos tentando entender o que tinha acontecido eu decidi limpar os estos de vidro que estavam pelo chão. Eu fui ao depósito para pegar os materiais de limpeza quando de repente eu ouvi algumas vozes. eram como muitas pessoas falando ao mesmo tempo como se estivessem lendo livros exatamente como fazem aqueles que não respeitam o silêncio. Eu fiquei perplexa por alguns segundos pois o lugar estava completamente vazio. Esses sons duraram apenas instantes e o silêncio voltou. Eu comecei a ficar assustada mas eu não soube como reagir. Eu peguei as coisas para limpar e fui retirar os cacos de vidro mas quando eu me virei para jogá-los fora algo me petrificou. Em cima de uma das mesas havia um livro mas ele estava flutuando suspenso no ar. Eu lembro-me claramente de como as minhas pernas começaram a tremer e imersas nesse terror tudo a minha volta se transformou num inferno. As luzes começaram a se apagar e acender sozinhas e durante cada momento de escuridão eu conseguia ver silhuetas de pessoas por toda a biblioteca. Algumas andavam pelos corredores das estantes outras estavam sentadas outras seguravam livros mas todas pareciam estar lendo. Eu fiquei chocada com essa cena e de repente todas as vozes voltaram. Eu não consigo apagar essa cena da minha mente. Então, Luciano mais alguns livros começaram a levitar. Eu vi como eles saiam das prateleiras e se moviam para outros lugares. As cadeiras se arrastavam sozinhas as mesas tremiam e enquanto tudo isso acontecia as vozes cresciam cada vez mais torturando meus ouvidos. Eu gritei com todas as minhas forças larguei tudo que eu tinha nas mãos e saí correndo da biblioteca sem me importar com mais nada. Na época eu morava apenas duas quadras dali e quando eu cheguei meus pais ficaram assustados ao me ver naquele estado de desespero e terror. Eu estava sem ar eu mal conseguia falar e ainda tinha arrepios por todo o corpo. Apesar de eu suplicar para que ele não fizesse o meu pai foi verificar o lugar. Após trinta minutos ele voltou e incrivelmente disse que estava tudo vazio e em ordem. Mesmo assim foi a última vez que eu entrei naquela biblioteca e eu pedi demissão no dia seguinte. Muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima. O Banco Sinistro O Banco Sinistro quando a palavra poltergeist era apenas o título de um filme. Eu trabalhava como vendedor em uma empresa da minha cidade. Foi a minha primeira e única noite naquele lugar. Um banco recém-aberto e foi então que eu descobri porque ninguém queria trabalhar lá no turno da noite. Era por volta das duas da madrugada eu estava parado atrás da porta de entrada olhando para a rua através das câmeras de segurança quando de repente eu ouvi um assovio atrás de mim. Minha primeira reação foi pegar a minha lanterna pois por ordens do meu chefe eu deveria manter a maioria das luzes apagadas e aquela área deveria estar totalmente escura. Eu caminhei por todo o local e quando estava prestes a atravessar para outra área o assovio voltou a ser ouvido mas agora vindo de um corredor. Eu fui correndo até lá já um pouco assustado e quando estava percorrendo o corredor o som de rodas me fez virar. Era um carrinho pequeno daqueles usados para carregar produtos de limpeza e ele se movia lentamente em minha direção. Eu fiquei perplexo ninguém o estava empurrando ele simplesmente estava se movendo sozinho. Ele parou alguns metros de mim e depois de ficar imóvel por alguns segundos ele pulou como se alguém o tivesse levantado no ar. Tudo que estava dentro dele caiu espalhado pelo chão. Eu fiquei petrificado e instantaneamente começou o espetáculo sinistro. Eu ouvia as torneiras dos banheiros sendo abertas as luzes dos escritórios estavam acesas e eu pude ouvir claramente os móveis sendo arrastados. não importava para onde eu fosse todas as coisas ao meu redor se moviam sozinhas. Os papéis nos escritórios pareciam voar como se alguém os pegasse e os lançasse no ar. O assovio começou a ressoar por todos os lados movendo-se por todos os setores. Os itens que estavam no chão começaram a girar e quando eu estava prestes a gritar de terror tudo parou. Eu fiquei imóvel por alguns momentos e eu nem mesmo conseguia piscar. Cada músculo do meu corpo estava completamente rígido e após alguns minutos sem saber se tudo que eu tinha acabado de ver era real eu comecei a recuperar o fôlego. Com passos trêmulos eu consegui voltar para a sala de entrada. O lugar todo estava um caos perfeito. Móveis, cadeiras, papéis, tudo estava bagunçado. Eu gostaria que tudo tivesse terminado ali mesmo mas não. Ao ouvir novamente aquele assovio tudo recomeçou. Como pude eu consegui escapar dali. Eu me lembro claramente de risadas atrás de mim enquanto eu saía totalmente assustado daquele lugar. Eu jamais soube o que diabos aconteceu naquela noite mas eu pedi as contas na manhã seguinte sem nem mesmo receber uma explicação para tudo que eu vivi naquele sinistro lugar. Eu já havia ouvido falar de lugares mal assombrados onde as pessoas ouvem passos sons risadas entre outras coisas mas dessa forma como tudo se apresentou para mim naquela noite eu só havia conhecido pelos filmes. Aquele lugar pareceu ter ganhado vida. Era como se alguma coisa maligna tivesse dominado aquele lugar e estava tentando me expulsar dali. E digo mais era como se o lugar ganhasse uma força que eu não consigo explicar. Ele estava vivo e por algum motivo que até hoje não sei qual é ele achava que eu não era bem-vindo ali. O Depósito Olá Luciano no ano de 2005 eu trabalhei uma loja de roupas naquela modalidade de extras de fim de ano era um trabalho que era para durar um mês mas eu permaneci lá por apenas um dia e eu vou contar o porquê. Meu nome é Maurício Gonçalves e essa é minha história trabalhando em uma loja não muito grande que ficava em um shopping center no centro da cidade onde eu moro. Havia prateleiras onde as roupas eram exibidas e o ambiente era bastante agradável. Esse lugar tinha um depósito no segundo andar onde todo o estoque era mantido e mais tarde eu descobri que ele também guardava um segredo assustador. Luciano, essa era a minha primeira tarde de trabalho e enquanto eu atendia um cliente eu ouvia alguns ruídos vindos do depósito. Eu não achei estranho até perceber que todos os funcionários estavam embaixo no salão e que não havia ninguém lá em cima. depois de terminar de atender o cliente eu me aproximei de um dos colegas e perguntei quem estava lá em cima. Ele apenas sorriu e disse algo inquietante você tem que se acostumar amigo aqui nós nunca estamos sozinhos. Obviamente naquele momento eu não compreendi suas palavras mas durante o curso desse mesmo dia os eventos se repetiram. Já à noite estávamos fazendo o fechamento do caixa e organizando a loja quando eu ouvi claramente aqueles ruídos novamente. Mais uma vez todos nós estávamos lá embaixo e quando estava prestes a questionar o chefe sobre isso ele me pediu para por favor descer algumas caixas do depósito. Isso me pegou totalmente de surpresa. Por um lado eu senti um pouco de medo mas a curiosidade de finalmente descobrir o que estava acontecendo foi maior. Eu me lembro do ranger da madeira quando eu comecei a subir as escadas. Quando eu finalmente cheguei lá eu pude ver como aquele lugar era assustador. Era um espaço amplo quase totalmente escuro cheio de caixas e prateleiras cheias de roupas. Parecia que ali não circulava ar e o cheiro de umidade se fez notar assim que eu entrei. Eu tentei acender as luzes mas elas não funcionaram. Por sorte a pouca visibilidade me permitiu ver o suficiente para distinguir a caixa que o chefe havia me pedido. Enquanto eu caminhava até ela eu notei o início do meu pesadelo. Havia uma cadeira velha perto das prateleiras. Eu senti um arrepio estranho ao passar por ela uma vez que eu terminei de passar eu ouvi uma risada bem fraca. Ao me virar eu olhei para todos os lados mas não havia mais ninguém além de mim ali. Eu me aproximei da caixa e ao me inclinar para levantá-la eu vi claramente outra caixa ao lado se movendo sozinha. Eu fiquei imóvel sem tempo para reagir pois imediatamente todas as outras caixas começaram a se mexer também. Eu estava curioso apesar de muito assustado mas eu retrocedi com medo olhando ao redor e vendo todas as caixas se moverem. Mas meus amigos o que eu vi a seguir foi o que me fez sentir um pavor indescritível. Aquela cadeira que eu tinha visto anteriormente começou a se elevar lentamente ficando suspensa no ar. Eu fiquei petrificado e comecei a gritar de medo incapaz de me mover para sair do lugar. As prateleiras começaram a se arrastar as roupas começaram a voar pelo ar e as caixas começaram a cair. Agora as risadas ecoavam por todo o depósito. Eu caí de joelhos sem forças para me levantar e diante desse fenômeno impactante eu perdi a consciência devido ao horror que eu havia experimentado. eu acordei no primeiro andar cercado pelos funcionários e meu chefe molhando meu rosto para me acordar. Alguns me olhavam preocupados outros apenas sorriam. Apenas o meu chefe falava comigo tentando me tranquilizar. Naquela noite da pior maneira eu compreendi as palavras ditas por aquele funcionário e é claro foi o único dia em que eu trabalhei lá. Luciano eu espero que a minha experiência tenha sido do seu agrado. Um grande abraço a você e a todos os inscritos. O salva-vidas Luciano e amigos é um tanto complicado para mim dar uma localização exata de onde se desenvolveu a minha história. Eu não gostaria de fazer isso apenas para resguardar o lugar que é de onde muitas famílias tiram seu sustento seja através da pesca do comércio ou do artesanato. Mas eu penso que vale a pena fazer isso pelo simples fato de que graças ao que me aconteceu naquela tarde hoje eu estou aqui vivo para contar a vocês a minha história. Seja ou não considerado por vocês como uma experiência sobrenatural isso jamais modificará a perturbadora sensação que eu vivi naquela ocasião. Por enquanto Luciano eu convido você e os inscritos desse canal fascinante a conhecê-la e eu cumprirei a minha parte. Meu nome é Leonardo Lima eu nasci no estado do Sergipe mas quando esse fato aconteceu eu trabalhava em outro estado em uma praia deslumbrante de linda que fica aqui mesmo na região nordeste. Eu trabalhei como salva-vidas em uma dessas praias desde o ano de 2003 até 2017. O que eu vou relatar a seguir aconteceu no início da minha profissão. naquela manhã eu acordei encarando meu dia como um dia normal de trabalho. Há dias eu vinha lidando com uma gripe e graça aos remédios que o médico me receitou eu estava melhorando embora em momentos eu me sentisse um desconforto e uma tontura mas como bom nordestino de fibra que eu sou isso não era impedimento para eu me levantar e ir para o meu trabalho. Meus colegas sempre me acompanharam em tudo me ensinaram o necessário para me capacitar no ofício e precisamente naquela época eu já estava começando a me movimentar com maior liberdade. Passado o meio dia eu me encontrei com um deles para almoçar após alguns minutos nós retornamos ao trabalho. Pela graça de Deus tudo estava tranquilo apesar da multidão de pessoas que aproveitavam a praia havia um grupo de crianças brincando na areia em frente de pessoas que provavelmente eram seus pais eu me lembro perfeitamente de dois meninos que eram gêmeos um cavava areia e o outro brincava com uma bola surpreendido pela semelhança das crianças eu me aproximei para conversar um pouco com eles enquanto os pais me contavam que por ser a primeira vez que eles viam o mar eles estavam encantados com a beleza do local eu calculo que apenas cinco minutos se passaram quando o som de um apito me alertou para o perigo era um dos meus colegas que corria a toda velocidade de onde eu estava apontando na direção da água eu virei a cabeça e eu pude ver uma moça emergindo da superfície agitando os braços em sinal de socorro a reação foi instantânea eu pulei na água e comecei a nadar meu colega estava alguns metros à direita nadando junto comigo a moça não estava longe mas para nós pareceu uma eternidade até chegar até ela fui eu quem a alcançou primeiro e logo depois o meu colega nos alcançou amigos por uma ironia do destino meu corpo falhou quando eu mais precisava aquela tontura da qual eu falei no início do relato me pegou como presa fácil nas profundezas da água os espasmos musculares não demoraram a se fazer sentir tanto na luta de resgate quanto na da jovem que escapou das minhas mãos e pelos próprios movimentos das ondas foi afastada de mim em apenas alguns segundos graças a Deus o outro salva-vidas alcançou e isso me aliviou mas ao mesmo tempo eu me via afundado cada vez mais amigos eu não conseguia me mexer as dores causadas pelas câimbras eram indescritíveis e eu apenas via tudo ao meu redor ficar borrado Luciano foi quando eu senti que algo me agarrou pelo tornozelo e outra coisa me segurou pela panturrilha quando eu senti outras mãos me segurando pela cintura e pelos braços a transparência da água permitiu ver algo indescritível eram corpos que pareciam ser de pessoas mortas eu juro que eu estava vendo os corpos de pessoas falecidas em avançado estado de decomposição com rostos e feições que eu não me lembro bem eram três ou talvez mais mas eu tenho gravado na minha mente seus olhos fixos nos meus enquanto me pulsionavam para a superfície seus semblantes sutis transmitiam uma pacífica tristeza como se mandassem a mensagem de que eu ainda tinha muito a viver o mais valioso respiro da minha vida emergiu outro salva-vidas logo me segurou possivelmente simultaneamente quando as mãos dos falecidos me soltaram foi um novo começo uma nova oportunidade que me foi dada por Deus eu fiquei absorto durante todo aquele dia refletindo sobre o que eu havia acabado de viver após alguns dias eu contei aos meus colegas e somente eles foram capazes de acreditar em mim eu sei que todos os salva-vidas ao redor do mundo também me acreditariam eles sabem perfeitamente que muitos mistérios guardam os oceanos e os mares desse mundo um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade